Estou tentando entender Se uma vez O que mandou me dizer Me acabou o amor O amor acabou Me acabou o amor E o amor acabou Estou vivendo de lembranças Por aí Quem sabe um dia você cansa E volta pra mim E acabou o amor E o amor acabou E acabou o amor O amor não acabou Puxa também Opa E volta pra mim E volta pra mim E volta pra mim E volta pra mim Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto